E nesse vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um episódio completo aqui do canal dessa vez trazendo um panorama completo a respeito da visão macroeconômica de mercado o que está ocorrendo na Rússia, se realmente teremos guerra, se não teremos por que Vladimir Putin está enviando tropas pra Ucrânia como uma forma de selar paz o que está acontecendo pra que a gente possa realmente ter ou não um conflito e é claro que a gente comentará como isso pode, é claro, impactar o mercado das criptomoedas em específico o Bitcoin tudo isso vem logo após a vinheta, então fica aí e vem comigo Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer meu nome é Bruno e como prometido, nesse vídeo de hoje passaremos uma visão macroeconômica a respeito de mercado, comentando toda essa situação que está ocorrendo na Rússia pra que você possa entender o que realmente está por trás de toda essa guerra o contexto histórico envolvendo geopolítica, envolvendo economia e outras coisas também que, claro, estão impactando pra que possamos ou não ter uma guerra envolvendo Rússia, OTAN, Estados Unidos, Ucrânia, enfim Bom, pra gente começar esse vídeo vou responder uma das dúvidas mais frequentes da comunidade que é justamente porque tamanha volatilidade dentro do mercado cripto e não só no criptomercado, como também em outras bolsas mundiais a bolsa russa, a bolsa americana e outras bolsas pelo mundo também tendo uma certa volatilidade nos últimos dias muito por conta dessa possível guerra, todo esse momento de tensão o mundo inteiro acompanhando esse evento que, claro, que impacta diretamente em ativos não só de renda variável como também ativos de risco, como Bitcoin, Ethereum e demais criptomoedas que são, sim, consideradas pelo mercado ativos super voláteis e que, claro, especulativos também mas vamos lá, respondendo a primeira pergunta a volatilidade, galera, é óbvio que é por conta da guerra isso aí todo mundo sabe no entanto, a volatilidade tem estado de uma forma ainda maior nos últimos dias por conta de uma possibilidade de um desfecho positivo na guerra que se iniciou no domingo, um rumor e que acabou não acontecendo mas a gente segue esperançoso para que nos próximos dias tenhamos aí um desfecho positivo e que a gente possa passar adiante a respeito de toda essa tensão que envolve uma possível guerra estourando lá no Oriente então o que está acontecendo? Nesse último domingo, o presidente Macron, o presidente francês divulgou que teria possibilidade de um acordo entre o Putin e o Biden de se reunirem durante essa semana para então selar uma possível paz e negociar a respeito de tudo que estava acontecendo com esse possível desfecho positivo onde uma reunião acamaria os ânimos de todos aqueles envolvidos nós tivemos então o Bitcoin voltando a ser cotado a 39, quase 40 mil dólares as bolsas amanhecendo na segunda-feira com certo desempenho positivo mas isso tudo não durou muito tempo porque também na manhã do dia seguinte, na segunda-feira foi divulgado pelo governo russo que esse acordo era de certa forma precipitado e que a Rússia ainda não estava pronta para negociar o que novamente fez com que não só o mercado das criptomoedas como demais mercados de renda variável tivessem novamente uma queda e tivessem novamente aquela volatilidade aflorada agora uma outra coisa que é muito importante a gente comentar é realmente o que está acontecendo para você que muito possivelmente não está ligado em todo esse conflito em toda a história que envolve essa possível guerra vou trazer de uma forma bem rápida e sucinta para que você possa entender mais ou menos o que está ocorrendo e o porquê a Rússia está realmente enviando tropas para a Ucrânia como uma forma de então tentar selar a paz é o seguinte, esse mapa que eu trouxe para vocês aqui em pontos azuis nós temos as tropas da OTAN que claro são aliadas dos Estados Unidos e que estão tentando trazer a Ucrânia para dentro da OTAN essa organização de diversas nações e nós temos aqui em pontos vermelhos as tropas russas que não querem obviamente que a Ucrânia entre para a OTAN porque como a gente sabe a Rússia aqui tem todo esse território a antiga URSS, nós temos essa fronteira toda aqui que está pintada em vermelho alguns países, é claro, já foram separados da União Soviética como Estônia, Letônia, Lituânia, Belarus e etc no entanto, a Ucrânia é o maior país, o maior território que foi separado dessa antiga União Soviética no entanto, com essa possibilidade da Ucrânia entrar para a OTAN a OTAN naturalmente teria então uma base militar dentro da Ucrânia o que faria diretamente uma fronteira com a Rússia e é claro que isso preocupa a Rússia não só de uma forma geopolítica como também de uma forma econômica onde a partir dali a OTAN estaria também explorando as riquezas do solo ucraniano que é muito rico, como todos sabem então é claro, como uma visão econômica e geopolítica tudo isso não é positivo para a Rússia para quem não sabe, a Ucrânia já vive com conflitos internos das suas províncias há bastante tempo essas duas províncias aqui em específico Luhansk e Donetsk são duas províncias que não estão de acordo com movimentos ucranianos não estão ali de certa forma em sintonia étnica junto com a Ucrânia e que são então províncias separatistas gostariam então de se tornar províncias independentes da Ucrânia onde manteriam então a sua diplomacia e a sua aliança com a Rússia e ao mesmo tempo não fariam parte da OTAN então essas províncias aqui, boa parte delas a sua população, por maioria, são pessoas com descendência russa muito por conta daquela época de União Soviética e etc e desde a independência, como eu comentei essas províncias aqui em específico como também essa outra aqui da Crimeia que já se tornou uma província independente temos aqui essas outras duas querendo também se tornar independentes e o que aconteceu recentemente que movimentou bastante o mercado e que inclusive, vou trazer uma notícia para vocês mas que os países condenaram os países pertencentes à ONU condenaram os movimentos russos que o que eles fizeram foi o seguinte eles enviaram tropas para dentro dessas províncias que desejam ser províncias independentes essas províncias separatistas que desejam se separar da Ucrânia e com todo esse movimento de enviar tropas para essa província o mundo inteiro identificou esse movimento da Rússia como um possível movimento de ataque para ocupar essas fronteiras onde na verdade o que a Rússia estava fazendo era um movimento de defesa e também de apoio a essa possível independência dessas províncias separatistas então o que eles estavam fazendo era certificar de que essas províncias não estariam então futuramente fazendo parte da OTAN e também, claro, unindo o útil ao agradável se essas províncias já tinham esse desejo de se tornar dependentes e se desvincular da Ucrânia a Rússia foi lá e apenas mandou um decreto também enviando as suas tropas que também apoia esse movimento separatista e é claro, o que se resume essa guerra? basicamente essa guerra se resume com a Ucrânia querendo fazer parte da OTAN inclusive o governo ucraniano apoiando esse movimento para essa organização mundial ocidente enquanto a Rússia não é a favor disso claro, porque a Ucrânia é o maior território de fronteira com a Rússia o que naturalmente, se isso acontecesse traria uma certa fragilidade para a fronteira russa onde eles fariam diretamente agora a fronteira com a OTAN e também, é claro, os Estados Unidos se já não bastasse todo esse fator geopolítico temos também, é claro, o fator econômico que já explicamos onde a OTAN teria então o direito de explorar as terras ucranianas e etc é claro que isso não é positivo para a Rússia que vê a Ucrânia como um dos aliados aqui mais próximos ao seu território então, é claro, vamos pensar de uma forma racional vamos pensar se fosse ao contrário se a Rússia estivesse tentando montar uma base militar e pegar uma cidade do México ou até mesmo o México inteiro como um possível aliado será que os Estados Unidos ficaria confortável com esse possível movimento onde agora a Rússia, né um país, de certa forma, com uma visão econômica um pouco diferente com uma liderança um pouco diferente será que os Estados Unidos ficaria confortável sabendo que a Rússia tem uma base militar em sua fronteira? é claro que não e é a mesma coisa que a Rússia também está sentindo nesse exato momento onde, claro, a OTAN montando uma base militar gigantesca com toda essa fronteira que faz com a Rússia no caso, a Ucrânia faz atualmente é claro que tudo isso incomoda o governo russo e é por isso que todo esse clima de tensão está no ar onde a Rússia não quer que a Ucrânia faça parte da OTAN a Ucrânia quer e a OTAN também o que naturalmente gera todo esse conflito aqui de interesse agora vamos para uma outra possível pergunta será que toda essa tensão de guerra é positivo para a Rússia? bom, se a gente analisar dois fatores econômicos essa tensão de guerra, essa possível guerra em uma questão econômica é muito positiva para a Rússia para quem não sabe, a Rússia é um dos maiores exportadores de petróleo e em momentos de possível guerra geralmente as commodities acabam sendo muito valorizadas o petróleo e etc e nos últimos dias, nas últimas semanas o petróleo subiu bastante de preço e a Rússia sendo então um dos principais exportadores dessa commodity é claro que tudo isso tem sido muito lucrativo para esse país temos também que pensar de uma outra forma a Rússia é um dos maiores exportadores de gás da Europa a gente tem agora nesse exato momento um inverno severo na Europa também será que uma possível guerra seria positivo? não! e por isso o preço do gás vem também subindo onde a Rússia vem também se beneficiando por conta de se teremos uma possível guerra naturalmente essa exportação desse gás para os demais países europeus não será de forma tão fácil assim o que naturalmente torna esse ativo torna esse gás muito valorizado em meio a um possível cenário de guerra então em questões econômicas para a Rússia toda essa tensão tem sido muito positiva e até por isso que a gente está vendo muita manipulação em relação a mercados quanto por parte da OTAN nos Estados Unidos quanto por parte da Rússia onde agora eu vou atacar agora eu vou reunir agora eu vou invadir agora eu não vou então toda essa indefinição traz para a Rússia de certa forma um fator muito positivo e econômico e como a gente comentou o ponto principal da Rússia é justamente fazer com que a Ucrânia não se torne parte da OTAN é claro que a gente não sabe se eles estão a ponto de querer guerrear para possivelmente não deixar que isso aconteça mas uma coisa é certa após o envio dessas tropas para essas províncias que há pouco comentamos a Rússia disse então que está pronta para negociar temos uma outra notícia que eu trouxe para vocês também que o Chancellor Russo confirma a reunião com o secretário dos Estados Unidos Sergei Lavrov e Antony Blankin vão se encontrar nessa próxima quinta-feira dia 24 de fevereiro e não há nenhuma confirmação dos presidentes desses países tanto o Biden, presidente americano quanto Vladimir Putin, presidente russo a respeito de fazerem parte também de toda essa reunião então a gente não sabe se realmente eles vão participar ativamente dessa reunião mas uma coisa é certa daqui a aproximadamente dois dias teremos sim uma reunião de alguns dos representantes desses países para que possamos ter uma ideia do que vai ocorrer nos próximos dias e se teremos então um desfecho positivo e sem guerra ou então se teremos um desfecho um pouco negativo e claro estourando uma grande guerra dentro da Ucrânia onde a Rússia não vai deixar a Ucrânia se tornar parte da OTAN e a OTAN vai querer então guerrear com a Rússia para tentar fazer com que a Ucrânia tenha o seu próprio direito e possa escolher o que bem tem de fazer bom, eu vou me despedindo por aqui esse foi o nosso episódio de hoje eu expliquei para vocês de uma forma rápida em apenas alguns minutos em uma versão simplista que está ocorrendo em relação a todo esse cenário macroeconômico que tem impactado diretamente o mercado das criptomoedas e é claro que ele ainda segue indefinido para os próximos dias onde teremos que aguardar o fechamento dessa reunião nessa próxima quinta-feira então muito possivelmente já teremos algumas respostas para o fim dessa semana e é claro que até lá a volatilidade não só no mercado das criptomoedas como também em demais mercados de renda variável tendem a ser muito voláteis nos próximos dias por conta de toda essa manipulação que existe de mercado para que os grandes players possam então se beneficiar de toda essa tensão que está ocorrendo bom, e para você que está posicionado em criptomoedas em Bitcoin, em Ethereum em demais ativos sólidos do mercado e quer saber o que fazer em um momento tão conturbado como esse na minha opinião os fundamentos de ativos como Bitcoin e Ethereum são muito claros e eu estou sempre acumulando mais visando o longo prazo é claro que o curtíssimo prazo como eu já venho falando em outros vídeos principalmente falando a questão de macroeconomia não é tão favorável por conta de diversos países estarem aumentando suas taxas de juros inflações acentuadas ativos de risco não sendo tão interessantes em momentos como esse temos toda a tensão que envolve uma guerra o que naturalmente faz com que ativos como criptomoedas deixem de ser ativos interessantes no curtíssimo prazo por serem ativos altamente especulativos onde os investidores acabam optando para em momentos de tensões e de indefinições como esses aportar os seus patrimônios em coisas mais certas em ativos mais seguros para o curto prazo então num momento como esse é claro que a gente vai ter toda uma volatilidade muito grande que muito possivelmente vai contra a valorização desses ativos mas é claro que visando sempre o longo prazo esses ativos são indiscutivelmente boas opções para o futuro para você que está interessado em ganhar dinheiro no curto prazo investindo com criptomoedas tirando dinheiro do mercado assiste o meu vídeo sobre opções com criptoativos que eu ensino vocês por lá como ganhar dinheiro em criptomoedas tanto na alta do mercado quanto na baixa do mercado bom, eu vou me despedindo por aqui peço encarecidamente o seu like nesse vídeo que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative também o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo o que rola aqui dentro lembrando que temos vídeos novos todos os dias o último recado nesse vídeo para você que gosta de trader alavancado e procura corretoras de certa forma seguras para realizar esse tipo de operação nós temos parcerias bem legais com a PrimeXBT e a Bybit duas corretoras renomadas desse setor de mercado futuro onde você pode criar a sua conta gratuitamente e receber bônus bem interessantes no momento de criação para você criar basta acessar os links que estão aqui logo abaixo na descrição e no mais eu encontro vocês no nosso próximo episódio